Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje na Fiat Eurobarra para mostrar para vocês Fiat Argo Trek em 2023 na cor preto Vulcano, que chega por R$ 86.890 Se você quer saber todos os detalhes, fica comigo até o final, deixa o like, se inscreva no canal para você saber todas as informações deste hatch, que traz um custo-benefício interessante Começando pela frente, temos uma grade na cor cinza, também nesse estilo o logo da marca trazendo a Fiat Flag, uma característica já marcante dos modelos Temos o conjunto óptico que vem com iluminação halógena, farol baixo, farol alto, luz de seta O acabamento interno escurecido, aqui na parte de cima um LED que funciona como luz de posição A grade se estende até essa parte deste conjunto, mais abaixo não temos farol de neblina O acabamento também nessa cor escurecida, com entradas de ar generosas E vem com esse para-choque um pouco mais robusto, é uma característica desta versão com esse apelo mais aventureiro, trazendo esses adesivos com essa coloração em laranja Deu um contraste interessante com esse preto E vindo aqui para a lateral, essa versão tracking traz uma suspensão mais elevada e mais adesivos também presente Escrito ali o nome desta variante Conjunto de roda trazendo calota com pneus 205-60, aro 15 Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta Coluna B em volta dos vidros também, nesse tom escuro Rec de teto presente, novamente o adesivo diferenciado em laranja A roda de trás infelizmente não vem com o freio a disco Mostrando para vocês o acabamento também dessa parte interna da caixa de roda Bom, aqui atrás o aerofólio bem pronunciado, antena estilo normal E as lanternas já características deste modelo Trazendo iluminação alógena, assim como lá na frente Moldura escurecida, luz de seta, luz de ré Daqui a pouco eu mostro para vocês Logo da Fiat em cinza, aqui em cima um brake light transparente Mais adesivo escrito tracking e aqui o nome Argo Para-choque com sensor de estacionamento Iluminação refletiva, mas não temos a câmera traseira E o difusor, também pronunciado Vem com essa saída de escapamento diferente, bonita Dando até uma cara esportiva para o modelo Deixa eu ver se o porta-malas está aberto O espaço é razoável, padrão da categoria Vou deixar a letragem certinha para vocês Tudo forradinho, porém os bancos não são bipartidos Vem com iluminação amarela, gancho para você pendurar uma sacola Por exemplo, desse lado também E o step, pneu de rodagem temporária aparentemente até 120 km por hora Ponto positivo, geralmente até 80, né? Estão mostrando aí para vocês esse detalhe do Argo Aqui em cima, proteção na metade da tampa Com esse auxílio para fazer o fechamento Beleza! Esse adesivo aqui, pessoal, ele tem uma pegada antiderrapante Achei interessante Bom, vamos conferir detalhes internos desta variante tracking Que traz uma diferença aqui no banco Mas antes, forração da porta no material rígido Praticamente em toda a porta Maçaneta escurecida Com os comandos dos vidros Ajuste elétrico do retrovisor E onde encostamos o braço no material macio Sendo em tecido Saída de som normal Porta-objetos, porta-garrafas Aqui também material rígido Não tem soleira Pedaleiras normais E o banco Mostrando esse aqui Para a gente ver melhor Vem com o nome da versão Essa padronagem aqui diferente Costuras em laranja Esse laranja, pessoal, ficou bem bonito Com todos esses apliques escuros Eu gostei O banco é confortável Porém, esse carro só traz dois airbags Aqui uma proteção plástica E você consegue fazer os ajustes De altura e profundidade desse lado Vamos entrar para conferir a interna Que praticamente não muda muito Quando a gente compara Com as demais versões deste hatch O volante tem uma pegada macia Mas não é em couro Logo da Fiat Comandos do painel Atendimento de chamada Ache de seta E assistimento da iluminação E aqui, limpador do para-brisa A coluna A gente consegue fazer o ajuste De forma manual Porém, somente altura Não temos de profundidade E o painel desse lado Com a velocidade Do outro lado do RPM Nível da temperatura E do combustível E no centro Essa telinha Com 3.5 polegadas Deixa eu inicializar o carro Para a gente conferir Todas as funções Mas antes Chave canivete Com abertura e fechamento Das portas Velocidade em digital Colocando para baixo Trip A Trip B Economia Você consegue ver Algumas informações De pressão dos pneus Horas do motor Temperatura do óleo Tempo para revisão Dias e quilometragem E tensão da bateria Informações da multimídia Mensagens Configuração da tela Aqui você consegue alterar O que aparece No canto superior esquerdo Direito Na parte central também Configurações do veículo De display Segurança Assistência Luzes Aqui no centro Ele mostra o tempo exato Para você fazer A troca de marcha Auxiliando no consumo De combustível A central multimídia Uma tela De 7 polegadas Já vem com Apple CarPlay E Android Auto Porém com fio Na lateral Esse comando Tote Screen Para você apagar a tela Para você mutar Aqui a roldana De volume E aqui você passa As faixas E volta Inicialmente A tela com a função Do rádio Você ouve AM FM Aqui embaixo Os ícones de atalho De mídia Para você ouvir Um pendrive Por exemplo Telefonia Para você conectar O seu smartphone Via bluetooth O menu E o connect Para você ver Informações de trip Tem a trip A E a trip B Mostrando consumo médio Velocidade média Distância E tempo de viagem Atalho para o rádio Mídia Telefone Configurações gerais De idioma Display Unidade de medida Comandos por voz Relógio Data Luzes Portas E travas Muita coisa Bússola Olha só Até para você Pegar um off-road Se você se perder Tem aqui uma orientação E configurações Do áudio Balanço Fader Equalizador E ajuste Conforme a velocidade Mais configurações Que vocês já tinham visto Porém aqui Novamente Neste menu inferior Beleza? É uma mídia Bem completa Porém a tela É um pouco pequena 7 polegadas Poderia ser o mesmo esquema Que a gente encontra No Fiat Pulse Por exemplo Mas enfim É o que temos para o Argo Três saídas de ar Já características Do modelo Comando de alerta Travamento E também O desembarçador Traseiro Lembrando que controle Estabilidade e tração Você tem que colocar Como opcional Daqui a pouco Eu vou me aprofundar Sobre isso Ar-condicionado manual Aqui a gente controla Temperatura Intensidade E a posição do vento Você também pode colocar Como opcional O ar-condicionado digital Tomada USB Auxiliar Porta-objetos Dois porta-copos Câmbio manual De cinco velocidades Não temos a opção automática Para o Argo Infelizmente É uma reclamação De vários usuários Quem sabe a Fiat Não faça isso No próximo modelo Numa próxima atualização Tomadinha 12V Mais um porta-objetos Forradinho Tem aqui Alavanca de freio de mão Mais uma entrada USB E um porta-copos Porta-luvas Um tamanho interessante Bem fundo Com iluminação presente O retrovisor normal Não é eletrocrômico Luzes da cabine Amarelas Tem aqui o teto escurecido PQP Para todo mundo Menos para o motorista Para sol Com espelho Desse lado aqui Opa Está até solto Agora sim Desse lado também Com espelho Sem iluminação E no quesito acabamento Padrão da categoria Pessoal Todo No material rígido Mas assim São encaixes interessantes São encaixes Até melhores Do que eu vi No Pulse Pessoal Aqui está tudo Muito bem alinhadinho Aparentemente Vem com essa textura Detalhe do airbag São apenas dois Como eu comentei Cromado Em volta das saídas De ar Eu gosto do ar O que vocês acham? Eu acho um carro Honesto Para o preço Que custa Certo? Vamos ver agora Detalhes traseiros Começando pelo acabamento Da porta traseira Segue a pegada Lá da frente Se não fosse Por esta parte aqui Que já não tem Aquele material macio Em tecido Então toda a porta No material mais rígido Aqui em cima Uma textura Maçaneta em plástico Comando do vidro Saída de som Porta objetos E porta garrafas Também não tem soleira Os bancos Na mesma pegada Eu achei interessante Principalmente Por causa Deste laranja É um banco Um pouco simples Até pelo preço Do carro Mas esse detalhe Está dando uma diferença Legal Eu gostei Apoio de cabeça Para todo mundo Cinto de três pontos Para todos os ocupantes E vamos entrar Para conferir O espaço interno Deste hatch Bom pessoal Um espaço honesto O banco está ajustado Para mim Eu tenho 1,72m E essa é a situação Fico bem confortável Sobra praticamente Duas mãos Eu costumo colocar O banco Um pouquinho Mais para frente Não temos porta revistas Desse lado Somente Deste outro lado E esse banco Ele está mais para frente Do que o do motorista Então vocês conseguem ter Até uma percepção Melhor do espaço Como eu tinha dito Tomadinha USB Tem aqui Mais um porta corpus O túnel Ele não é tão alto É razoável Atrapalha um pouquinho Uma terceira pessoa Que vem sentar no centro Também não tem Apoio de braço Não tem iluminação Aqui em cima Na parte de trás PQP nesse estilo retrátil Com ganchinho Ajuste da altura Do cinto Não temos airbag De cortina Infelizmente E falando em altura É esta a minha situação Aqui ó Em relação a este quesito Até que é bacana também É padrão da categoria Podemos dizer Sobra aí praticamente Três dedos Dentro das possibilidades Eu fico Relativamente confortável Aqui pessoal Certo? Vamos ver agora Motorização O Argo Trekking Vem equipado Com motor 1.3 Firefly Aspirado Flex Que rende 107 cv no etanol E 98 cv na gasolina 13.7 kg de torque No etanol E 13.2 na gasolina Atrelado ao câmbio manual De 5 velocidades O 0 a 100 Fica em 10.8 segundos E uma velocidade máxima De até 173 km por hora No quesito consumo Mostrando para vocês Que de acordo com o Inmetro Na cidade no etanol Ele faz 9.2 Na gasolina 12.7 Na estrada 10.1 no etanol E na gasolina 14.3 km por litro E o acabamento aqui no motor É desta forma que vocês estão vendo Vem com essa capa aqui Escrito Firefly Bastante espaço para manutenção Não vem com manta acústica E também não tem a haste pantográfica Para mais informações Vou deixar na descrição E é exatamente assim que fica Tem a função Tilt Down Que é aquela quando você dá a ré O espelho ele abaixa Para auxiliar na hora que você vai fazer A sua manobra E na parte traseira E na parte traseira É esta disposição de acendimento Deste hatch compacto da Fiat Lanterna bem grande Pegando aí boa parte do porta-malas Tem a luz de seta E aqui no cantinho a luz de ré A placa na cor amarela Se você quiser deixar o seu arco Ainda mais completo Existem três pacotes de opcionais Para você equipar este modelo O primeiro deles é o Pack Safety Por R$ 490 Que acrescenta o controle de estabilidade E tração E o assistente de rampa Temos também o Track in Full Por R$ 6.954 Que vai acrescentar o Keyless O ar-condicionado digital Bancos e volante em couro ecológico E também rodas de liga leve E além destes dois pacotes Temos o Track in Plus Que vai acrescentar a câmera traseira E também os faróis de neblina E aí pessoal Vale a pena o hatch compacto Da marca italiana Neste preço O que você acha? Deixa aí nos comentários Em torno de R$ 86 mil É uma boa opção na categoria? Melhor que a HB20? Chevrolet Onix? O vídeo de hoje foi esse Esse carro está aqui na Fiat Eurobarra Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau